O que modifica o beat é o Manoloche O magnífico O magnífico O magnífico O magnífico O magnífico Manoloche Vai você tinha bandida Transa, transa com os transão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Transa, transa com os transão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Transa, transa com os transão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Uh, uh, é o Papacu A tropa de quem se abatenta, primo Uh, uh, é o Papacu A tropa de quem se abatenta, primo Uh, uh, é o Papacu A tropa de quem se abatenta, primo O que modifica o beat é o Manoloche O que modifica o beat é o Manoloche? O que modifica o beat é o Manoloche? Transa, transa com os transão Transa, transa com os transão Vai virar essa reganha DJ Loja Capetão Transa, transa com os transão O que modifica o beat é o Manoloche? 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 езде tô Adamson O que modifica o beat é o Manoloche? Sejamos,man eternos e euальная fazê as legais Mas depois de a legais Quinão rasgoso